Agora vamos falar do cúmulo da falta de respeito. Todos os ônibus do país têm assentos preferenciais para pessoas com necessidades especiais. Idosos e gestantes. Mas por incrível que pareça, muita gente não respeita a lei. Ficou ali, sentado, não dá lugar para os outros. Acompanhe na reportagem. Quem vê a Tatiana assim, em casa, curtindo as últimas semanas de gestação, não imagina o sufoco que ela precisou passar para conseguir chegar em casa. Uma pequena viagem de 30 minutos no transporte coletivo se tornou um grande pesadelo. Dentro do ônibus eu tive que, primeiro, botar minha bolsa no chão, né? Porque eu não conseguia segurar a bolsa, tive que colocá-la no chão. E me segurar nas duas partes, ficar com as pernas meio abertas, assim, no meio do corredor, e colocar a mão de um lado e a mão do outro lado e ficar me segurando. Daí toda hora eu me desequilibrava, porque o ônibus balança muito. E como a barriga já está pesada, fica bem difícil, daí você segurando, batendo a barriga nos outros. E o pior ainda que, sem contar que daí tinha a hora de descer, passar no meio daquele monte de pessoas, batendo a barriga em todo mundo. O resultado dessa viagem, em pé, se apoiando nas barras do ônibus, foram muitas dores pelo corpo. E até o medo de que o trajeto tenha causado algum mal ao bebê. A passageira só passou por isso porque, quando ela embarcou no ônibus, nenhuma pessoa levantou para ceder o assento para ela. Nem mesmo essas cadeirinhas amarelas, que são, por lei, destinadas a idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes, ou ainda, quem possui algum outro tipo de deficiência física. Ninguém teve reação alguma. Isso que me impressionou. O motorista não tomou parte disso, porque ele viu que eu estava grávida. E nenhuma das jovens, das meninas que estavam sentadas na frente, nenhuma se prontificou em dar o lugar para mim. Sendo que aqueles lugares são preferenciais para pessoas idosas, gestantes e pessoas com deficiência física. Esta é uma situação mais comum do que podemos imaginar. O Luiz Ricardo é deficiente visual e usuário do transporte coletivo em Cascavel. Para quem depende da acessibilidade, viajar tranquilo é, muitas vezes, uma questão de sorte. Tem horas que a gente chega na lotação, as pessoas não falam se tem um banco vago para você ou não. Você tem que ficar procurando sozinho com a bengala, porque ninguém te fala. Mas, em contrapartida, também tem horas que você encontra pessoas que auxiliam, que te ajudam, que falam. Não tem um banco para você sentar. Entre outros passageiros, todos garantem cumprir o papel de cidadania. Às vezes, criança mais novinha, que finge que está com o fone no ouvido, finge que não vê, que não escuta, que não vê ninguém. Sempre vejo. Ah, eu sempre dou lugar, né? Porque eu acho que, se eu chegar numa idade, eu precisar de alguma dessas possibilidades que eu possa sentar, eu queria também ter a vantagem. Este advogado explica. É dever da prefeitura, como contratante do serviço, e ainda da empresa que presta o trabalho, garantir que o direito de gestantes, idosos ou deficientes seja cumprido. A Tatiana poderia recorrer judicialmente contra as duas instituições. Mas esta não é só uma questão legal, é também de ética. É uma questão mais de humanidade, de moralidade, do que de direito, né? Você vê uma gestante em pé, com dificuldade para permanecer em pé, se segurando nas barras, né? E não ceder o teu lugar, eu acho que é uma questão que vai até contra a própria noção de civilidade, de humanidade das pessoas, né? Obrigado, Beatriz. Olha que absurdo, hein, gente? Não haveria necessidade daquelas plaquinhas indicando assento preferencial se as pessoas tivessem bom senso. Se as pessoas no coletivo tivessem bom senso, teriam dado prioridade para esta senhora, que está gestante, né? E que ela relatou aqui o absurdo que ela passou dentro do coletivo. Eu, desde que me conheço por gente, sempre fui muito bem orientado pela minha mãe, pelo meu pai, daquilo que pode e aquilo que não pode. Isso é questão de respeito, né? Isso é questão de respeito. Repito aqui, para que você não finja que não está vendo, não finja que não é com você, que você não está ouvindo. As pessoas parecem que mudaram os seus... Parece não. Mudaram, mudaram, né? Não se tem mais respeito, não se tem mais a gentileza. Você não... Tem gente que está vendo um idoso atravessar a rua, você dá o luxo de ir lá e fazer a sua parte, ajudar a atravessar, facilitar, parar o trânsito. Uma gestante dentro de um ônibus tem um assento preferencial, um deficiente visual, um idoso e tal. Bom, mas e aí, filho? Vai dizer o quê? Não é?